Sem drama Você me traz a paz Que eu gosto de estar E no seu braço é onde eu quero ficar Você me completa e me faz sentir tão bem Dizendo que me ama e que eu te faço bem Você me traz a paz Que eu gosto de estar E no seu braço é onde eu quero ficar Você me completa e me faz sentir tão bem Dizendo da importância e como que eu te faço Você está bom há um tempo e queria minha atenção Sei que devia saber disso depois de tudo que passou Nunca mais fazer você passar por isso Sei que não posso consertar Tudo isso já passou Tudo isso já passou Tudo isso já passou Tudo isso já passou Não importa que eu evolui Posso fazer direito Eu refleti E aprendi com meus erros Tá sendo difícil ser feliz Tá sendo assim todo um tempo Tudo bom há Eu evolui Eu refleti E aprendi com meus erros No dia do cinema Eu tinha um desejo Sentado na praça No primeiro beijo Fui muito feliz Fui muito feliz Todo esse tempo Mas esse é o problema Mas esse é o problema Não temos mais tempo Tem coisas que não dá pra evitar Eu te cobrava a todo momento Isso é errado E isso é errado Isso é errado E hoje eu não tenho Mas o que eu levo no peito É que esse amor foi verdadeiro Nele eu tive os melhores momentos Sempre vou lembrar de cada conselho Sabonete não passa no rosto E com banana eu faço sorvete Perdoar é necessário E que todo mundo tem seus defeitos Você me traz a paz Que eu gosto de estar E no seu braço é onde eu quero ficar Você me completa e me faz sentir tão bem Dizendo que me ama E que eu te faço bem Você me traz a paz Que eu gosto de estar E no seu braço é onde eu quero ficar Você me completa e me faz sentir tão bem Dizendo da importância e como eu te faço bem Você confiou em mim E me contou todos os seus segredos Mas se for pra acontecer Quem sabe no futuro eu não te vejo Quem sabe no futuro eu não te vejo Não vou mentir Não vou mentir Sinto falta de você E no seu braço é onde eu não te vejo Não vou mentir Não vou mentir Não vou mentir E no seu braço é onde eu quero ficar